Como receber as bênçãos de Deus No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3 diz Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Preste muita atenção nesta mensagem, pois ela pode ser um divisor de águas em sua vida. Imagine agora se todas as suas decisões a partir de hoje forem assertivas. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria para decidir com quem andar. Você sabia que nós somos a média das cinco pessoas que convivemos? E normalmente acabamos escolhendo essas pessoas inconscientemente, sem perceber e com isso modelamos nosso destino erroneamente. Com sabedoria podemos escolher com quem ou não podemos andar. Imagine se a partir de hoje você tiver sabedoria ao falar. Com sabedoria nós sabemos o que falamos ou o que não falamos. Precisamos ter sabedoria para falar, porque palavras malditas são como atirar pedras na vidraça. Depois que quebrou, não tem mais como consertar. Os discípulos conviveram três anos e meio com Jesus. Eles acordavam, faziam refeições, andavam, testemunhavam milagres e dormiam com Ele. Eles viram coisas tremendas e eles nunca chegaram para Jesus e falaram. Jesus, ensina-nos a fazer milagres. A única coisa que esses homens que andaram com Jesus pediram a Ele foi. Jesus, ensina-nos a orar. Caminhando com Jesus, eles descobriram um segredo. Eles concluíram. Se eu sei como orar, eu sei tudo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Usando a sabedoria com assertividade na oração, você terá frutos, sucesso, resultado, prosperidade, entre outros. Do capítulo 4, do livro de provérbios, observamos uma verdadeira mentoria entre Davi e seu filho Salomão. Salomão diz que quando ele era pequeno, seu pai passeava com ele e falava para que ele não se afastasse dos mandamentos do Senhor e buscar a sabedoria mais que qualquer outra coisa. Em provérbios 4, 7 diz, A sabedoria é a coisa principal. Davi era um experiente general de exército. Maior rei que Israel já teve. Davi poderia ensinar qualquer coisa para Salomão. A única coisa que Davi deixou de conselho para o seu sucessor foi Salomão, escolhe a sabedoria, porque sem ela você não vai saber fazer mais nada. Não vai saber governar, nem orar, nem pedir. Você vai ter a oportunidade de pedir e vai pedir mal. Como diz na passagem de Tiago 4, 3, no início da mensagem, diz, Pedis, mas não recebeis, porque pedis mal. Não sabemos pedir, porque não temos sabedoria. Um exemplo, Deus abre uma porta de emprego, mas logo depois perdemos. Por quê? Deus abre a porta, mas quem mantém o emprego somos nós. Se não temos sabedoria, perdemos. Deus nos dá o casamento, mas quem mantém somos nós. Deus nos dá uma empresa, mas quem mantém somos nós. Se não tivermos sabedoria, perdemos tudo. Os discípulos foram mentoreados por Jesus. Salomão foi mentoreado por seu pai Davi. Deus aparece para Salomão quando ele era apenas um menino e diz, Pede-me o que quiseres. Adivinha o que ele pediu? Sabedoria. Salomão foi instruído pelo pai desde criança a pedir sabedoria. O mesmo ocorreu entre os discípulos e Jesus. Os discípulos pensaram que não adiantaria pedir nada a ele. Eles pensaram que deveriam pedir algo que ele queria realmente dar. Depois desta introdução, chegamos ao ponto que eu queria desta mensagem. Quem não tiver sabedoria para orar não vai obter nada de Deus. Para obter algo de Deus, precisamos fazer uma oração inteligente. Quantas orações que você já fez para Deus e não foram atendidas? Como pode servirmos a um Deus todo poderoso e não temos esse poder para mostrar às outras pessoas? Como atrairemos pessoas para o reino de Deus se não temos o respaldo dos céus com nossas orações atendidas? Chegou a hora, e é agora, de sermos cristãos com resultado. Cristãos que têm frutos para mostrar. Chegou a hora de alcançarmos o sucesso, mas não o sucesso que o mundo falou que é sucesso. Mas sim o sucesso que a Bíblia diz. O sucesso de ser luz do mundo e sal da terra. Chegou a hora de sermos referência para uma geração. Chegou a hora das pessoas olharem para você e dizerem. Ele estava todo destruído, mas está de pé. Ele venceu. Ela conseguiu. As pessoas não se conectam com nossas vitórias. Elas se conectam com nossa dor. Se conectam com a nossa superação. E quando Deus te levantar dessa dor, desse problema que você está passando, o nome dele vai ser glorificado. Agora vamos ao X da questão. Você sabe quando que essa situação que parece interminável em sua vida vai se resolver? Quando você aprender a orar. Orar com inteligência. A oração inteligente tem dois pontos principais que vamos desenvolver agora. Para entender como orar, precisamos entender a vida de uma mulher da Bíblia chamada Ana. Ana era esposa de Eucana. Ela queria ter um filho. E todos os anos ela se dirigia ao tabernáculo de Siló para sacrificar e para pedir a Deus por um filho. Ana era estéreo. E ser estéreo naquela época era muito grave. Pois a mulher que não podia ter filhos era considerada rejeitada e abandonada por Deus. Pois dela não existiria nenhuma descendência. Era uma vergonha, uma exclusão, uma decadência. Por anos Ana orou, 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 pediu, pediu e não recebeu. A Bíblia diz que ela estava tão entristecida que ela mal se alimentava. De repente aparece uma mulher na história que se chamava Penina. A outra esposa de Eucana. Todo mundo tem uma Penina na vida. Penina é aquela pessoa que foi levantada por Deus para te perturbar. Ué, você pode questionar, mas não é o diabo que faz isso? Não, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Perturbar, não. Você vai entender um pouco mais à frente. Penina começou a humilhar, zombar e a mexer com as emoções de Ana. Ela dizia, você não pode ter filhos, mas eu posso. Deus está comigo e não com você. Deus faz na minha vida, mas não faz na sua. Eucana vai me amar mais porque eu posso dar filhos a ele. Você não. O que Penina não tinha ideia é que Deus não suporta ver um filho ser humilhado. Deus não suporta ver um filho numa posição de inferioridade. Enquanto Penina perseguia Ana, ela começava, sem saber, a acelerar o processo da bênção de Ana. Os seus inimigos foram levantados por Deus para acelerar o seu processo, porque logo no ano que Penina começava a zombar de Ana, o Senhor a abençoa com o filho. Os inimigos, que por vezes lhe tiram o sono, estão apenas acelerando o processo de Deus na sua vida. Se você não tiver inimigo, você acaba se acomodando e não sai de onde você está. Se Davi não tivesse inimigo, ele continuaria como general do exército de Israel, para sempre, pois já era uma posição confortável. Se não existir um inimigo nos perseguindo, iremos nos conformar com o que temos hoje. Saliento que o inimigo a que me refiro não precisam ser pessoas necessariamente. Pode ser uma traição, uma doença, um desemprego, enfim, as más circunstâncias que você está vivendo. Penina acelerou o processo de Ana, mas para que Ana conseguisse a sua bênção, ela fez uma oração inteligente. A primeira condição para uma oração inteligente é a sua vontade tem que estar atrelada aos sonhos de Deus. A única chance de receber em oração é quando a nossa necessidade está em sintonia ao que Deus já quer fazer aqui na terra. Neste caso, Ana pediu um filho. E como fica a vontade de Deus nessa história? No livro de 1 Samuel 3, conta a história de que Israel estava vivendo a pior crise espiritual da história. E quando há uma crise espiritual numa nação, o caos começa a se instalar. Neste período, Israel entrou em crise e os olhos do profeta Eli começaram a escurecer. A lâmpada de Israel estava se apagando. Deus precisava de um profeta. Deus não podia deixar a lâmpada da esperança de Israel se apagar. Ele não podia deixar os olhos do profeta escurecerem. Deus precisava levantar alguém. O Senhor sempre está preparando alguém para entrar no lugar de quem está se perdendo. Deus precisava tirar Israel da crise espiritual. E quando o Senhor ouviu a oração de Ana dizendo Senhor, se me deres um filho, eu te devolvo. Foi assim que Ana orou. Ana queria um filho. Deus queria um profeta. A necessidade de Ana estava casando com o sonho de Deus. E com isso, nasceu Samuel. Deus deu um filho para Ana. E Ana devolveu um profeta para Israel. Com esta história bíblica, podemos definir o primeiro segredo para ter retorno às nossas orações. Para fazer uma oração inteligente, com sabedoria, é pedir algo que Deus quer fazer. Quando a sua necessidade está atrelada aos sonhos de Deus, o milagre acontece de um dia para o outro. Ana ficou orando por anos, mas quando Deus resolveu, foi de um dia para o outro. O segundo segredo para fazer uma oração inteligente é você parar de pedir para os seus próprios deleites. Como diz na segunda parte da passagem de Tiago 4, 3. Com o fim de gastar-lhes nos vossos prazeres. Ou seja, pensar em você mesmo somente. Jó só foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Abraão foi abençoado para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Deus te abençoa não por causa de você, mas por causa da sua descendência. Ele vai te abençoar para que você seja um administrador para as pessoas que não sabem como receber de Deus. Pedimos por vezes coisas como, Senhor, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um emprego. Neste milagre que você está pedindo a Deus hoje, quem sai ganhando? Porque se não forem muitos beneficiados, pode acreditar que seu milagre vai demorar muito, se chegar. Agora, se você estiver orando e clamando a Deus pelo seu milagre com todas as suas forças, Se você tem insistido batendo a porta todos os dias por algo que virá abençoar muitas pessoas, prepara que vai ser rápido. Já está chegando, virá na sua mão e Deus vai te levantar. Se o seu sonho está atrelado à vontade de Deus e beneficiará muitas pessoas, pode esperar que vai acontecer no tempo oportuno. E detalhe, será em breve. Por que os discípulos perguntaram, Senhor, ensina-nos a orar? Na verdade, eles começaram a entender o poder da oração com sabedoria. Eles queriam aprender a fazer uma oração inteligente. Uma oração inteligente precisa gerar resultados para uma nação, para outras famílias, para sua comunidade, para sua família. E você será o veículo de graça para isso. Deus precisa de pessoas para abençoar outras. Se você está disponível para isso e sua oração visa abençoar outras vidas, fique em paz e persevere nesta mesma oração. Muito em breve, o de repente de Deus acontecerá. O Senhor está procurando pessoas como Ana, que disse, Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo um profeta. Agora imagine como ficou Penina, sabendo que o homem mais famoso de Israel, o profeta Samuel, era filho da concorrente. Deus te justificará e te exaltará perante as suas peninas, para que o nome dele seja glorificado através da sua bênção. Deus cala a boca dos seus inimigos com os seus resultados. Não se cala a boca dos inimigos pelo Facebook com indiretas, discutindo, batendo boca. Deus cala a boca dos seus inimigos com os seus resultados. E principalmente, com os seus resultados e bênçãos, aqueles que te humilharam se aproximarão e você ainda terá a oportunidade de apresentar quem te levantou. Quando Deus está do seu lado, ninguém combate mais. Se nós não aprendermos como orar, vamos continuar vivendo vidas medíocres, sendo mendigos espirituais, ou seja, indo à igreja só para pedir, pedir e pedir errado. Você pode estar questionando. Eu estou cheio de problemas. Então como eu vou fazer? Como eu vou pedir a Deus? Só Ele pode me ajudar. Um conselho. Não peça. Ofereça. Como assim? Um exemplo. Existe um desempregado e um empresário precisando contratar alguém. A pessoa desempregada precisa de um emprego que o empresário tem. Essa conexão, para acontecer, precisa seguir um princípio bíblico. A pessoa desempregada, em vez de pedir um emprego, oferecerá uma solução ao empresário, através de sua mão de obra, que atenderá a sua demanda. Ela não pediu, mas ofereceu. O normal do desempregado é dizer, me dá uma chance. Em vez de pedir, ofereça. Deu para entender? A promessa está atrelada a um princípio bíblico. Dar para receber. Agora, você quer receber e não quer dar nada? Você só pede e não oferece nada? Você entenderá perfeitamente isso com a ação da sabedoria. Sem a sabedoria, você não vai conseguir compreender o que eu estou falando. Com sabedoria, você aprenderá a alinhar a sua oração com o sonho de Deus. Quando temos sabedoria, entendemos que o mais importante que carregamos é o nome de Jesus. E com isso, quando oramos, não estamos preocupados conosco com o nosso nome, mas nossos pedidos de oração servem apenas para glorificar tão somente o nome dele. A oração inteligente é aquela que todo mundo sai ganhando. Deus, outras pessoas e você. Faça essas perguntas para você mesmo agora. A minha bênção vai abençoar várias pessoas? O que eu estou pedindo para Deus vai abençoar uma geração? Ou é somente para mim? O que eu estou pedindo para Deus está atrelado ao que Ele quer fazer aqui na terra? Ou é uma oração egoísta para os meus próprios prazeres? A oração inteligente vai te alinhar com os céus, alinhando o seu sonho com o sonho de Deus. Por isso, entendemos o que o apóstolo Paulo diz. Orai sem cessar. Porém, não basta orarmos. Precisamos orar corretamente. Orar é consultar o único que já viu o seu futuro. A sabedoria que estava à disposição de Salomão, de Davi e dos discípulos está à nossa disposição. Busque-a com todas as suas forças, orando sem cessar com inteligência. O melhor de Deus está para chegar em sua vida. Olhe comigo assim. Senhor amado, peço a Ti neste dia sabedoria. Muitas orações que fiz a Ti não foram atendidas, porque não orei com inteligência. Entendo o que diz na passagem. Realmente, eu pedi mal. E em outras ocasiões fui egoísta em meus pedidos. Hoje entendo, Senhor, que precisas de pessoas que sejam veículos de graça aqui na terra, para que a sua vontade seja realizada. Alinho meus sonhos aos seus, meu Pai. Me use como quiseres para abençoar outras vidas, e que apenas o Seu nome seja glorificado. Assim eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Vinícius Leandro. E esta é mais uma mensagem da série Do Deserto à Terra Prometida. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. Inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificações de novos vídeos. Caso queira conhecer o meu testemunho, clique no link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua caminhada. Deus te abençoe.